Saudações a você que nos acompanha aqui no podcast oficial da CETEC Capacitações, eu sou o professor Denis e no episódio de hoje nós estamos aqui recebendo a professora coordenadora Simone Cunegundes. Tudo bem Simone? Oi, tudo bem Denis? Olá pessoal, como vocês estão? É um prazer conversar com vocês no dia de hoje. Obrigado por ter despendido esse tempinho para conversar um pouco sobre coisas importantes como a área de psicologia, afinal de contas é a sua área de atuação, né Simone? Acredito, agora a gente aqui na CETEC tem um braço que vai capilarizar para todas as demandas que a gente tem do Sempre Fala Souza, imagina, bastante coisa, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre como é essa maluquice que a gente está se atrevendo a fazer. Muito bom. Simone, para a gente começar, conta para a nossa audiência um pouco da sua formação, qual que é o seu background aí, a sua história acadêmica, né? Como é que você construiu a sua trajetória na psicologia? Legal, gente, eu sou graduada em psicologia, sou especialista em gestão estratégica de pessoas, eu sou pedagoga, sou tecnóloga em recursos humanos, sou alguém que hoje coordena projetos dentro da área de psicologia na CETEC capacitações, sou coordenadora de cursos na CETEC professora Maria Cristina Medeiros, administração na modalidade intercomplementar, né? E sou mestrada em gestão e desenvolvimento da educação profissional. Muito bom, inclusive fomos colegas de turma. Pois é, eu e o Denis estudamos juntos lá e estamos tendo o prazer de trabalhar juntos aqui na CETEC também agora. Legal. Simone, fala para a gente qual que é a importância da psicologia dentro desse contexto escolar, principalmente observando esse mundo pós-pandemia e a gente vê o que é que acabou ficando, né? De resquício desse período de exclusão, que a gente acabou ficando todo recluso e aí a volta na escola não tem se apresentado com facilidades, né? Como é que você vê a psicologia dentro desse contexto? Certo. Nós sempre tivemos a necessidade da psicologia nas nossas ações. Antes da pandemia nós já tínhamos essa necessidade, mas como você bem disse, depois desse movimento, algumas demandas que estavam ali latentes, elas vieram à tona. E tem sido muito evidente na prática profissional a necessidade de um material formativo que acompanhe essas mudanças que nós estamos vivendo. Então, a ideia hoje, eu até brinquei no começo, né? Falando que é uma maluquice, porque assim, existem muitas formas da gente entender como a psicologia poderia nos auxiliar. Nós traçarmos estratégias adequadas à ideia de trabalho que cada um de nós tem, então seja na FATEC, na ITEC, enquanto orientador educacional, enquanto professor, enquanto gestor de área, como a psicologia ela consegue entrar de fato e nos auxiliar, né? Então, não é uma ideia clínica, a psicologia hoje, aqui dentro da CETEC, não tem essa ideia do atendimento clínico, mas dentro desse contexto educacional, como prover ferramentas para que nós consigamos trabalhar. Porque, né, eu estou aqui como psicóloga, mas eu sou professora, eu estou dentro dessa sala de aula, assim como você, e existem uma série de desafios que existe uma necessidade de acompanhar, de entender um pouco melhor, de discutir qual tempo a gente tira para pensar nas mudanças que a gente tem vivido. E o nosso público muda assim como a gente muda também. Então, repensar as práticas faz muito necessário. Esse é o convite, pensar como a gente pode fazer diferente ou entender por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. E é interessante porque, dentro disso que você está falando, a gente tem dois olhares completamente diferentes. A gente tem o olhar sobre o professor, o docente, sobre a equipe gestora, e a gente tem o olhar sobre o aluno, o estudante, né? Exatamente. Que são demandas diferentes dentro desse olhar da psicologia, né, Simone? Sim, é um olhar acolhedor, afetivo, inclusive tem uma capacitação que a gente está falando disso, e a afetividade não apenas na questão sentimental, né? Olha, né? Mas como a educação me afeta, como o trabalho que eu escolhi enquanto educadora afeta quem eu sou enquanto Simone, a minha identidade. Então, se esse lugar, ele provê condições para que eu seja uma pessoa melhor, né? Eu fecho o meu dia achando que eu fiz o meu melhor, eu tive condições de fazer isso, eu vou ter uma repercussão em quem é a Simone, por exemplo, quando eu estou em casa com a minha família, com as outras pessoas que convivem comigo. A pandemia acelerou esse processo, então a gente acaba misturando os papéis, o que é natural, você não separa 100% de quem você é quando você está no trabalho, mas se assim é, é necessário entender que aspectos que, de repente, de cuidado, eu só reservava fora do meu ambiente de trabalho, hoje são necessários dentro do meu ambiente de trabalho. As condições que a gente tem são muito desafiadoras, então como, diante desses desafios, eu ainda consigo pensar em saúde mental para mim e, a partir de mim, para aqueles com os quais eu trabalho. É uma proposta, assim, bastante provocativa, não é de curto prazo, é de médio para longo prazo, mas a ideia é trazer para o nosso público que essa porta, ela existe e vai ser com a participação de todo mundo que está assistindo e ouvindo que a gente vai conseguir construir braços de ação ali para que as nossas capacitações atendam a essa demanda que a gente sente tão presentemente, né? Sem dúvida. E aí, quando você fala sobre essa questão das capacitações, a inteligência emocional, as competências socioemocionais, a educação afetiva, né, e todos os pressupostos que estão colocados aí nos seus projetos, então a ideia é que essas temáticas, elas estejam presentes nas capacitações de modo geral, de maneira transversal, é essa a ideia? Essa é a ideia, né, dentro do métier que nós temos, porque nós temos um time dentro da CETEC que trabalha diversos temas, então, transversalmente, como a psicologia vai entrando e auxiliando os profissionais que fazem isso acontecer, tanto no background, então, quem faz ali, né, os nossos especialistas nas capacitações, quanto o público que vai ser atingido, ok? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma ponte com afroempreendedorismo, porque existem demandas que a gente consegue trabalhar, e que até então nós não tínhamos uma representação dentro da CETEC, né, em termos de psicologia. Até na capacitação que está no ar, na Psicoformar, tem uma provocação, que é no sentido de que todos nós já utilizamos elementos da psicologia, então, não é reinventar a roda, nem tornar ninguém psicólogo numa capacitação de 20 horas, como a que a gente está oferecendo particularmente hoje, mas é enxergar e valorizar aquilo que a gente já faz, que pode potencializar aspectos psicológicos que estão presentes no nosso trabalho, porque nós, tem até uma brincadeira, né, de psicólogo e logo todo mundo tem um pouco, é uma interrogação, será que a gente tem, será que a gente precisa amplificar, como a gente lida com isso, então, são conversas que aconteciam de uma maneira mais tímida, ainda entendo que é bastante tímido, mas a proposta é expandir, a gente entender que há espaço, nós estamos interessados em conversar, em ouvir e dialogar, principalmente trazer um diálogo bastante aberto sobre como isso impacta no nosso cotidiano de trabalho hoje, e buscar práticas e soluções, algumas vão passar pelos nossos departamentos, outros pela escola, outros pelas instituições que são parceiras, outros pelo próprio Centro Paula Souza, mas é ter um canal de conversa e de escuta ativa para todos que trabalham hoje no Centro Paula Souza. E aí, pensando de modo prático, por exemplo, eu tenho uma capacitação sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, e aí, de modo prático, como que a gente poderia pensar, né, essa inclusão dessa conversa, desse diálogo do ponto de vista da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, da gestão de emoções, dentro dessa capacitação? Seria um módulo adicional? Seria uma atividade que seria proposta? Como que seria essa inclusão dessa temática nas capacitações? Tudo isso e mais um pouco, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de ideias disruptivas. E hoje, um dos principais paradigmas que a gente tem na educação profissional é como adequar essa educação para as competências que o nosso público, o nosso mercado necessita. Você vai precisar utilizar essas ideias disruptivas para conseguir adaptar e trabalhar as competências, né, os conhecimentos, as habilidades, e quais são as resistências que podem haver nesse processo? Qual é a emoção que essa mudança gera em mim? E por que é importante eu conhecer o que esse sentimento pode contribuir para o resultado que eu vou entregar? Se eu sou alguém que tem muita dificuldade em mudar, eu posso ter uma certa resistência com o tema de inovação. Se eu acredito que tudo o que eu faço hoje já é inovador, qual é o espaço que eu tenho para outras ideias? E o nosso público, né, vamos pensar em ensino médio, traz ideias o tempo inteiro. Sim, sim. Ok? Mas não só ensino médio, ensino técnico. Esse profissional, ele vem até, ele tem outras opções de formação. Então, se ele vem até a gente por meio de uma formação técnica, o que eu posso contribuir para que saia daquela aula e entenda? Foi a aula da minha vida, foi a experiência que eu vim buscar aqui. Porque se ele não encontrar com a gente, ele vai buscar outros lugares. E mesmo dentro da segmentação aí da formação superior, né, nós atuamos na educação superior, e a gente percebe que a defasagem que a gente encontra é uma defasagem, às vezes, não apenas técnica, mas ela vem desses conteúdos e habilidades socioemocionais. E eu sei que é difícil falar de habilidade socioemocional quando a gente fala de educação profissional, porque parece que nós estamos falando de coisas antagônicas, né? Ah, você vai falar de abraço, né? Ah, de carinho. De afeto. De afeto, poxa, eu preciso... Um ambiente que está movido para questões técnicas, né? Exato. Mas isso até faz parte do que é a educação afetiva, do que é a habilidade socioemocional, mas ela não para nisso. Esse é um veículo para que a gente atinja um determinado público. Mas a ideia é justamente capacitar nesse sentido. Não para por aí, não é sobre isso. Tem a ver com resultados. Aquilo que a gente quer entregar para o nosso mercado, com os propósitos do Centro Paula Souza. Então, se a gente continuar tendo uma visão muito simplista do que é essa área socioemocional, nós vamos ter resultados inferiores aos que a gente poderia ter. A ideia é a educação integral. A gente tem trabalhado muito isso na CETEC. E essa educação, ela só vem quando a gente considera esses aspectos. Deixá-los de lado não é uma boa ideia. Nem para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais da área da educação, nem para o nosso público-alvo. Então, a ideia da psicologia dentro da CETEC hoje é proporcionar essa possibilidade de interação, de integração e outros caminhos. Transversalmente, porque a proposta é transversal, mas trazendo ali sempre muito... Assim, nós não viemos com respostas, né? Com muitas perguntas, mas que na subjetividade de cada profissional, com certeza vai contribuir para que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível. E aí, dentro disso, essa formação, né? Essa capacitação da psicoformar, né? Psicologia, competência e educação profissional, ela é uma composição de projeto que contempla quantas horas? Olha, 20 horas. Por quê? Porque a ideia é que a gente possa fazer uma parada. Dentro da rotina que você tem de trabalho, você vai lá, acessa a capacitação, faz um módulo, faz parte do módulo, esse módulo vai conversar com aquilo de uma linguagem fácil, com aquilo que você está vivenciando no momento, porque são temas bastante amplos, e você faça ali. Tem, inclusive, um material que nós estamos produzindo, autoral, um teste de autoconhecimento. Tem muitas coisas, assim, que tiram a gente daquele lugar de só assistir uma capacitação. Passivamente. Sim, não, não dá, né? A gente tem essa ansiedade por movimentar-se, e a capacitação, ela busca acompanhar isso. Então, é remota por conta das demandas que nós temos hoje nas nossas unidades escolares, e é o passo um de outros que virão. Então, para você que está acompanhando, que vai fazer o Psicoformar, poxa, eu queria um encontro presencial, eu queria um encontro síncrono, calma. A ideia é essa, tá? Mas até para que a gente possa entender qual que é a demanda do nosso público, como vai cair esse conteúdo que a gente está sugerindo, quais são as aberturas que a gente pode trazer para esse tema. Então, ele vem em 20 horas, para também ninguém ter desculpa, todo mundo conseguir realizar. Então, é um conteúdo dividido em 20 horas, de forma online. Online. Principalmente online, para que o nosso cursista possa se programar para fazer. E as atividades propostas na capacitação, são atividades que ele vai ter que aplicar na escola? É alguma coisa que ele vai levar para a vida? Quais são as propostas que estão sendo preparadas para essa dinâmica aí do ponto de vista prático? Ele é auto-instrutivo e tem um objetivo primordial ali de autoconhecimento. Então, falamos um pouco sobre esses paradigmas da educação profissional e também por que que eu, você e quem nos assiste, continua optando pela educação profissional. Se a gente, no cotidiano da escola, se eu sentar aqui com você e você me contar um pouquinho da sua unidade ou contar da minha, com certeza viram coisas assim, embora sejam realidades diferentes, mas com eixos muito comuns dos problemas que a gente está vivendo. Existem outras opções de carreira para a gente, ok? Mas a gente continua. Então, o que nos une? Qual é o nosso propósito? Então, a conversa vai nesse lugar, da nossa responsabilidade por essa escolha também e o que a gente faz com essa escolha todos os dias. E falando aí um pouquinho sobre as mudanças que têm acontecido no nosso tempo, nós temos capacitações específicas para habilidades socioemocionais, inclusive temos em aberto aí com outros profissionais da CETEC, mas a gente conversa um pouquinho sobre a ponte das habilidades socioemocionais e a educação afetiva, trazendo um olhar com sugestões de leituras e de indicações de vídeos, mas também material interativo para que a gente possa conhecer, caso desperte o interesse, em como eu posso utilizar isso na minha prática profissional. E tem uma aventura ali, que é um pequeno trechinho de psicanálise e educação, porque tem profissionais que estão aqui com a gente e que já conhecem psicanálise e têm contribuições muito bacanas. Então, numa linguagem acessiva, mas não é um curso de psicanálise em educação, é um oi, tem, gostou, segue por aqui e a gente vai ficar aberto para entender, olha, quero conhecer mais, quero um curso específico sobre isso. Aí a gente pode conversar, entender como que a nossa equipe pode prover recursos, enfim, ou parcerias para que esse profissional seja atendido nessa demanda. Então, a ideia é fomentar algumas possibilidades de atuação. E aí dentro disso, a gente tem, nesse ano de 24, duas oportunidades. Então, é um movimento que está começando, um projeto que está se iniciando. E aí nesse primeiro semestre, nós temos então inscrições abertas para quem quiser participar. Temos, olha só, você que não se inscreveu ainda, nós temos inscrições até o dia 21 de maio para essa primeira turma. O tempo é bem tranquilo para fazer, não é uma capacitação que você vai fazer em um mês, embora sejam 20 horas, inclusive por conta dessa demanda, não faria sentido a gente ter um módulo ali com um prazo muito apertado. Então, dá para fazer, dá para rever esse curso. Você não é um projeto que você vai entregar. Não, é realmente, é um investimento em você. É um momento para você parar um pouco e refletir e a gente trocar ideias sobre isso. Então, temos uma oportunidade agora, que vai ser, temos inscrição até o dia 21 de maio e depois uma outra no segundo semestre. E aí para essa que vai até dia 21 de maio, ainda tem vaga para quem quiser se inscrever? Tem, mas precisa correr lá. Tem que correr. Tem que correr, porque, enfim, temos aí um limite de vagas. Bacana. E aí no segundo semestre, ela vai acontecer ali do meio para o final? Como é que está programado? Sim, a gente pensa numa segunda, já está programado, né? Ali em meados de setembro, ok? Então, inclusive, antes da finalização do ano, mas ainda com essa pegada de finalização, de ano letivo, enfim, para a gente já pensar, planejar o ano de 2025. Simone, você como idealizadora desse projeto, dessa capacitação, né? Psicoformar. O que você espera, né? Ao final dessas duas turmas, o que você espera com esse olhar de professor e também de coordenadora de projetos, que o professor que está lá fazendo a sua formação, o que você espera que ele desenvolva a partir desses novos conhecimentos que você está proporcionando nesse conteúdo disponibilizado? Eu espero que a gente consiga resgatar alguns valores que nós já temos dentro de nós. Quando a gente escolheu o Centro Paula Souza, nós, todos nós, todos que estamos aqui, nós já tínhamos, com certeza, talvez de uma forma mais oculta, ou de uma forma mais revelada, essa ideia de formação integral, completa. Entretanto, quando estamos na prática profissional, muitas vezes o que a gente está discutindo aqui fica esquecido. A gente prioriza outras coisas porque a prática se impede. Mas é necessário resgatar, é necessário voltar, entender o nosso propósito pessoal e de uma forma em que a gente se comprometa. Nós já estamos comprometidos com essa causa, né? Então, acredito que é uma renovação desse contrato com a gente mesmo, em primeiro lugar. e depois com esse ambiente que a gente interfere e afeta de diversas maneiras. Então, a ideia é valorizar o que cada um de nós já faz. Não é uma receita de bolo, não tem como ser, né? Não acredito nisso. Então, não vamos esperar uma receita de faça isso, não faça aquilo. Não combina com o nosso jeito de ser, inclusive, aqui no Paula Souza. Porque nós somos protagonistas, nós somos autônomos, nós temos capacidade de decidir, somos profissionais escolhidos para fazer aquilo que a gente faz. Então, com esse respeito, eu vou bater na tua porta ali através da capacitação, com licença, será que eu posso? É essa a ideia. Quando a gente fala de intervenções da psicologia, é isso. será que, e se não for possível, está tudo bem, está tudo certo. Mas, se for algo que te acrescenta, abre a porta, abre o coração, a gente está disposto a trocar a ideia. E aí, essa diversidade toda de pessoas e de áreas de atuação, mediante uma formação como essa, a ideia é que isso reverbere lá na atividade prática. E para os estudantes, como é que você vê o que pode ser de melhor, extraído dentro dessa capacitação que você está oferecendo, que pode ser colocado em prática nas práticas desses docentes, através das aulas, através dos projetos, através do convívio. Qual que é o benefício para o aluno, para o estudante? Certo. O educador, ele sempre é tido como um modelo para o estudante. Então, em psicologia, nós temos autores diversos que vão falar que a nossa principal contribuição realmente vai além de uma contribuição conteudista. Mas enquanto o Denis é como pessoa, esse estudante vai analisar como você se apresenta, como você interage, quais são os seus valores. E isso contribui muito para que ele se forme, para que ela se forme como pessoa em todos os níveis de educação. Quando a gente tem um cuidado maior com a nossa casa, com quem a gente é aqui, com certeza esse educador, ele vai ter um arsenal maior de possibilidades para ofertar para esse aluno, para esse estudante. Poxa, Simone, mas você não viu o que está acontecendo aqui. Vários e várias com quadro de ansiedade, ou sempre tem alguém na orientação educacional, ou os pais, você precisa ver os pais aqui dessa escola, ok. Mas quem cuida de quem cuida? É isso. Quem cuida de quem cuida? É esse o olhar, né? Para a gente. Quando a gente consegue, se a gente conseguir motivar a ponto de, de repente, não vai ser dentro dessa capacitação, mas você vai buscar um apoio, ou, Simone, quero conversar com você, ok, vamos conversar. ou, puxa, vou conversar com outro profissional da CETEC. É isso, a gente até já está próximo, mas muitas vezes falta uma iniciativa que demonstre o quanto nós estamos juntos. Formar essa rede de apoio, ela é primordial. É quando a gente se vê sozinho nessas atuações, nós potencializamos ali, de repente, sentimentos que não são interessantes, que não são promissores e que vão reverberar nesse estudante. Todos os sentimentos têm uma determinada função, os meus alunos que estiverem vendo isso vão reconhecer. Então, não é, ah, esses sentimentos eu quero, esse outro não. Não, todos são importantes, mas qual predomina em você? Qual? E como esse sentimento tem te afetado? Isso é uma coisa que a gente, nosso material é humano, é o capital humano, então não faria sentido eu falar de uma formação humana do outro se eu não tenho um olhar para a minha própria formação, para aquilo que eu estou me tornando. Então, a psicologia se encontra com a gente nesse convite, assim, de quem a gente é, por que a gente faz o que a gente faz, a gente realmente se identifica com o que a gente faz, as mazelas que a gente passa, por que a gente está passando, tem alguma coisa que a gente pode fazer, ou a gente está responsabilizando quem de fato tem que ser responsabilizado, é um caminho, que não é só na educação, mas nosso objeto de trabalho é muito subjetivo, então é urgente. E esse pós-pandemia, ou pandemia, a gente está com essa nomenclatura e tentando descobrir também como chamar, ele escancarou isso, então não tem como negar, mas até, poxa, eu sou um profissional técnico e eu trabalho num ramo, não quero, sei lá, X aqui, não tem nada a ver com essa formação que a Simone está me trazendo, você pode trabalhar, entendeu? É hard skills que você trabalha, tudo bem, entendo isso, mas não tem nada de soft skills, não tem nada que você, não tem certeza, esse é o convite, sabe? Poxa, Simone, é isso, tipo, o convite é esse, pensa, de verdade, quando a gente fala de trabalho em equipe, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de respeito, isso cabe em qualquer profissão, em qualquer atividade, para a vida, para a vida, inclusive pegando um gancho nisso que você falou, Simone, e resgatando algo que me chamou a atenção, por exemplo, nós somos professores de unidades diferentes, de contextos diferentes, de cidades diferentes, sim, mas a gente tem situações problemáticas que são muitas vezes similares, né, em relação ao dia a dia, da situação, e aí, dentro da capacitação, há espaço para diálogos, por exemplo, eu cursista, com um outro cursista de outra unidade, que momento que a gente pode trocar, e um aprender com o outro, e essa troca, fazer parte também dessa formação que está permeando a capacitação, Há momentos para isso? Sim, há momentos para isso, né, nesse primeiro encontro, isso acontece através dos fóruns, né, mas a ideia é que a gente tenha outros encontros formativos que derivem da demanda do psicoformar, em que a gente possa estar junto, seja de forma aqui virtual, ou nos nossos auditórios, ou diretamente nas unidades escolares, então, existe um espaço para troca, sim, até porque uma das principais contribuições é formar essa rede, essa rede de apoio entre nós, que somos profissionais da área, estamos ali no front todos os dias, e poder falar um pouco sobre essas nossas angústias, e as coisas que têm dado certo, porque tem muito profissional, na verdade, todos nós fazemos coisas maravilhosas dentro dessa área, então, por que não colocar a luz? A gente vai ter o Centec, né, agora, que vai falar disso. Educação integral. Então, quem escreveu o artigo já está aí na torcida esperando, quem não escreveu virá certamente como ouvinte para contribuir ali, mas ampliar esses espaços, na verdade, esses espaços, eles existem, a gente precisa se apropriar, e é isso, assim, e criar essas oportunidades para a gente socializar, porque você falou uma coisa muito interessante, a educação socioemocional, as discussões que envolvem essa temática, ela, nas nossas unidades escolares, elas certamente já acontecem, com as iniciativas que são locais ou que são regionais, mas criar um espaço em que essas práticas e esses momentos que estão sendo, de repente, objeto de projetos, que eles possam ser socializados é muito importante, porque, como você falou também, não dá para reinventar a roda, mas as iniciativas que estão sendo colocadas e de repente com sucesso nas unidades, por que não, aproveitar, otimizar, lapidar, potencializar para que mais pessoas possam se beneficiar de tudo isso, né Simone? Exato, é uma ousadia que a gente está fazendo aqui, porque, assim, nós temos muita possibilidade, muitas capacidades, nós já fazemos isso, né? Então, existe um cuidado muito forte nesse lugar, mas muitas vezes isso não é valorizado e eu digo mais, não é nem pelo outro, pela gente, quantas vezes a gente, né? Ah, eu fiz uma prática aqui, mas eu não vou colocar num artigo não, porque aí é tão simples, é tão pequeno isso, poxa, não, né? Não é, a ideia que a gente compartilha por meio do simpósio, por exemplo, às vezes chega um outro profissional e fala, amei a ideia, como que você fez, vamos trocar, né? Ou liga lá na unidade, ah, quero falar com esse plano, tem tantos exemplos que a gente acompanha e a CETEC hoje tem, sempre teve, né? Mas nesse projeto que nós estamos à frente, tem um olhar assim de, oi, então, né? A gente está vendo o que você está fazendo, se a gente puder contribuir de alguma maneira, vai ser muito legal, compartilha com a gente o que você está fazendo, né? É isso. Legal demais esse projeto e principalmente, né? A importância da gente ter essa área aqui dentro da CETEC Capacitações a partir desse ano, né? Com a sua vinda, com os seus projetos, porque a necessidade e a urgência de se trabalhar essas temáticas, né? E dar voz para esses projetos, né? E socializar essas questões realmente é algo muito importante para as nossas unidades, né? Simone, eu queria que você deixasse um recado, então, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo, a gente falou bastante da sua capacitação e de toda essa necessidade que as pessoas têm, né? Muitas vezes, de buscar esse conhecimento e aplicá-lo aí no dia a dia. Falamos também da questão das datas e da forma de se inscrever, mas queria deixar um recado, então, para que você se dirigisse ao nosso público, convidando realmente esse pessoal para participar desse projeto bacana. Pois é, né? Você que nos escutou, nos viu atentamente até agora, se interessou, espero que sim, venha fazer essa capacitação, conheça as capacitações que nós estamos fazendo dentro, né, do centro formativo, técnico, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda e as suas ideias importam, então, troca experiência com a gente, eu espero você na nossa próxima formação ou foram os outros canais que nós estaremos disponibilizando aqui, tá bom? Para você. Legal, Simone Cunegundes, coordenadora de projetos aqui na CETEC Capacitações na área de Psicologia, obrigado por ter participado. Ah, eu que agradeço, Dênis, foi um prazer conversar. Muito bem, então pessoal, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, vou deixar o link aqui na descrição do portal do participante e também dos nossos canais de comunicação para que você possa acessar tudo aquilo que nós estamos produzindo para os diferentes públicos que a gente atende aqui na CETEC e fiquem ligados nos próximos episódios, mais informações sobre aquilo tudo que pode ser útil para você nas suas práticas diárias. Eu fico por aqui, até o próximo episódio. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri